Bom dia com Jesus a toda a comunidade do estado de Goiás. Nós estamos aqui hoje nesse dia festivo muito maravilhoso com o nosso pastor, com o nosso outro pastor de Brasília, com a esposa dele. E eu tenho uma novidade maravilhosa para todo o estado. Nós vamos estar em parceria, mais uma parceria da Crepe, Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos aqui fazendo a doação com a ajuda da nossa primeira dama do município, com a ajuda da OVG. Eu quero agradecer o nosso governador do estado. Quero agradecer também a primeira dama, que sempre tem nos prestigiado, pastor, aqui na nossa instituição, que agora será a tua instituição, que o Senhor Jesus abriu uma porta imensa para essa instituição. para estar abençoando materialmente e espiritualmente com a palavra do Senhor nosso Deus a todo mundo que necessita dela, as famílias carentes que a tia Edna tem cuidado ao longo dos anos da vida. E agora nós estamos com uma parceria perfeita, igual o nosso tempo. Agradeço a todos vocês que têm nos abençoado por esse tempo todinho na Crepe, esses 35 anos de trabalho. E agora eu vou deixar o nosso pastor aqui, presidente, falar um pouquinho, pastor. E agradecer, sejam bem-vindos em Goiânia. Essa casa é de vocês. Vocês estão aqui de portas abertas. Nosso coração está voltado em Deus para recebê-los, pastor. Muito obrigada pela presença de vocês. Sou muito grata e feliz. Eu agradeço a Dona Edna, que é uma mulher excepcional, que realmente faz a diferença nessa comunidade. E esse é o nosso trabalho. Nós já trabalhamos também com a igreja social desde 1993. E nós temos feito um trabalho maravilhoso. O nosso objetivo realmente é desenvolver projetos voltados para auxiliar a comunidade um todo. E eu fico muito feliz em saber que a Dona Edna tem o apoio aqui da Primeira Dama, que com certeza vai conquistar todos os seus sonhos, porque nós também vamos ajudá-la nessa luta, nessa guerra. E em breve nós vamos estar conhecendo, será um prazer muito grande, não ela como todos que fazem parte desse projeto maravilhoso. E nós vamos estar aqui para somar juntos, para beneficiar a comunidade um todo. Obrigado a todos. Desde já agradeço pelo apoio que a senhora tem dado a esses trabalhos e a todos que compõem a equipe. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém.